Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e a peça é uma blusa estilo crópede com decote quadrado. Antes de irmos pro vídeo, se você tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui, vamos pra modelagem. Pra fazer esse molde do crópede, nós vamos precisar de um molde base de blusa, a manga, as costas e a frente com pence de busto. Aqui, eu já fiz a cópia e vou iniciar com a modelagem da parte frente. Eu já vou iniciar marcando oito centímetros aqui, ó, no centro-frente, acima dessa linha aqui de altura do busto. Posiciono aqui a minha fita e faço essa marcação dos oito centímetros. Aqui no ombro, eu vou marcar da cava, em direção ao decote, a largura de seis centímetros. Feito essa marcação aqui dos seis centímetros, eu vou trazer uma linha reta em direção ao finalzinho aqui da pence de busto. Posiciono aqui, estou fazendo com esquadro, mas pode ser com uma régua reta também. E passo essa linha em direção ao iniciozinho aqui da pence. Usando o esquadro, eu vou passar uma linha, posicionando aqui certinho o lado do esquadro na linha aqui do centro-frente. Eu vou passar uma linha reta em direção a essa linha que eu acabei de fazer, essa linha que vem do ombro. Dessa forma. Agora, eu vou marcar entrando aqui, dessa linha que eu fiz aqui pro ombro, em direção ao meio-frente, eu vou marcar aqui um centímetro e meio. Feito essa marcação, eu venho com a minha régua de curva e vou traçar uma linha curva em direção ao finalzinho aqui da pence também. Vou marcar agora a distância aqui de seis centímetros da ponta da pence para a cintura. Vou marcar aqui, ó, seis e vou marcar aqui do outro lado da pence também a mesma distância. Nessa distância, eu vou entrar aqui um centímetro para cada lado. E esse centímetro que eu tô marcando aqui é pra fazer esse ajuste aqui, ó, logo abaixo do busto. Puxei aqui uma linha com a régua de curva, vou fazer também aqui na lateral. E a partir desse ponto, eu vou puxar agora com uma linha reta mesmo aqui em direção à cintura. De um lado aqui e do outro. Essa parte aqui toda vai sair fora, ó, vai ficar aqui a lateral e o meio-frente. E esse aqui foi um pequeno ajuste aqui logo abaixo do busto. Próximo passo agora vai ser colocar aqui, marcar aqui três centímetros abaixo da cintura. Eu não vou fazer esse cropped assim muito curto, porque eu não uso. Eu uso sempre aqui na cintura ou abaixo um pouquinho. Por isso que eu vou fazer aqui esse coizinho de três centímetros, marcando aqui da cintura para baixo, tá? Mas se você gosta mais curtinho, você marca aqui da cintura para cima ou até um pouco menos. Aí vai do gosto de cada um. Então, aqui, ó, eu vou vir com a minha fita, vou marcar aqui os três centímetros. Vou marcar também aqui na lateral. E aqui tem uma parte muito importante, que é nessa marcação, vou passar logo aqui a linha reta entre esses dois pontos. Fechei aqui, ó, passei aqui a linha. Então, aqui já vai se formando o coizinho. Porém, eu preciso diminuir aqui, nessa largura, exatamente esse espaço aqui da pence, que vai sair fora, né? Essa parte aqui vai sair, então, aqui vai costurar uma parte com a outra. Logo, eu preciso diminuir aqui do comprimento do coiz, esse valor aqui da pence, que é de dois centímetros. Então, eu venho aqui, marco esses dois centímetros e fecho aqui esse retângulo, que é o moldezinho do coiz. Agora, eu vou recortar essas partes aqui, pra depois fechar e colar essa pence. Recortei aqui, ó, tirei essa partezinha, a gente descarta, vai ficar aqui só o recorte. Agora, eu preciso dobrar aqui, pra fechar e colar essa pence. Dobro assim, bem certinho, de um lado, e trago aqui, ó, até a outra marcaçãozinha. E aqui, eu vou colar com um durex. Colei aqui a pence certinho, ó, e essa parte, perceba que eu já cortei aqui, já recortei o molde, deixando um centímetro de margem de costura. Deixei aqui, na lateral, um centímetro na cava e no ombro. Mas, essa parte aqui interna, eu também preciso colocar um centímetro para a margem de costura. E preciso acrescentar também, aqui nessa parte do centro frente. Então, eu vou colar um papelzinho aqui por baixo e vou acrescentar essa margem. Colocado aqui as margens de costura. Colei aqui um papelzinho, ó, coloquei margem de um centímetro em toda essa parte. Aqui, eu só fui recortando já com o centímetro, mas lembrando sempre, gente, pra quem tem dificuldade, pra quem é iniciante... Você cola o papelzinho, pega a sua fita métrica, vai medindo aqui, ó, um centímetro de margem e vai fazendo aqueles pontilhadozinhos, tá? Então, aqui, eu já coloquei esse papelzinho, coloquei a margem. Aqui, no coizinho, eu deixei dois lados aqui, ó, sem margem de costura, tá? Porque isso aqui, eu vou colocar na dobra do tecido. E essa parte também. A hora que for lá no corte, vocês vão entender certinho. Então, aqui, a parte frente tá pronta. Vamos para a modelagem aqui da parte costa. Aqui pra parte costa, eu já vou iniciar marcando os seis centímetros aqui, ó, no ombro. A partir da cava. E vou descer esse decote aqui em três centímetros. Então, eu marco aqui no centro costa. Venho com a minha régua de curva e vou posicionar aqui pra refazer a curva desse decote. Posicionei aqui certinho, refiz o decote. E aqui na parte costa, eu não vou fazer essa pence. Então, eu preciso eliminar essa pence aqui na lateral. São três centímetros a largura da pence. Então, eu vou entrar aqui a partir da lateral, esses três centímetros. Fiz a marcação. Agora, venho aqui com a régua reta ou com o esquadro mesmo. E posiciono aqui pra refazer essa linha da lateral. Não vai precisar fazer o coizinho aqui da parte costa, porque com o mesmo molde do coizinho da frente, já dá pra cortar aqui a parte costa. Então, aqui na parte costa vai ser só isso. Eu vou só acrescentar agora a margem de costura. Coloquei aqui a margem de costura, ó, tudo um centímetro. Agora, eu já posso recortar. Prontinho aqui. Frente e costas, vamos para a modelagem da manga. E aqui pra modelagem da manga, marquei o centro, a linha aqui que tem o centro dessa manga. E vou colocar nessa linha a medida do comprimento da manga, que vai ser de 20 centímetros. Fiz a marcação aqui do comprimento, vou usar o esquadro pra trazer aqui uma linha reta até a lateral da manga. Posiciono aqui certinho na linha do meio e venho com uma linha reta. Já vou apoiar aqui o esquadro nessa linha que eu acabei de fazer, pra fazer a linha aqui pro outro lado. Feito isso, eu venho aqui na parte de cima, ou seja, na cabeça da manga, eu vou marcar 10 centímetros aqui para cada lado. Deixo a fita assim, ó, curvada, e venho aqui e faço a marcação dos 10 centímetros. Aqui na barra da manga, eu vou marcar 2 centímetros para cada lado. 2 centímetros aqui pra esse lado e 2 para o outro. Venho com a régua reta, ou com o esquadro, e passo uma reta entre esses dois pontos. E vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Venho com a minha fita, faço a marcação dos 10 centímetros, e traço aqui uma linha reta entre esses dois pontos. Vou colocar agora margem de costura, um desses lados eu vou aproveitar aqui, vou recortar, e o outro eu preciso passar pro outro papel usando a carretilha. Mas antes de recortar, eu preciso logo colocar a margem de costura do lado que vai ficar, e transferir o outro para outro papel. Então, aqui eu vou colocar a margem nesse primeiro lado. Coloquei aqui margem nesse primeiro lado, ó, que é o lado das costas. Colocar aqui a minha base, ó, esse aqui é o lado costa, e o outro é o lado frente, é o que eu vou precisar retirar com a carretilha. Pra transferir aqui esse outro lado, eu vou colocar aqui o papel por baixo, e venho com a carretilha. Aí, eu vou passando aqui, vou pressionando a carretilha, e vai ficando marcado aqui no outro papel. Passado aqui a carretilha, já posso retirar, e agora eu só vou cobrir aqui nas marquinhas que fica quando passa a carretilha. Passado aqui, ó, cobrir todas as marquinhas, eu vou recortar, deixando um centímetro pra margem de costura. Recortei aqui, aproveitando, já cortei também a outra parte. E agora, pra finalizar, eu vou fazer aqui o moldezinho do punho, que tem aqui no final da manga. Vou iniciar aqui fazendo uma reta. E aqui, eu preciso colocar exatamente a largura do finalzinho aqui da manga. Então, eu vou pegar aqui a própria manga, pra que eu possa ver aqui certinho qual é a distância. Encaixando aqui certinho. Então, meu retângulo, ele vai ser exatamente desse tamanho aqui que tá o final da manga. Então, marcado aqui a largura, a altura dele aqui vai ser quatro centímetros. Porque no final, depois de costurado, é pra ficar com dois. Então, eu já vou marcar aqui os quatro centímetros. Marquei aqui quatro centímetros dos dois lados, e agora é só fechar esse retângulo. Vou recortar aqui, deixando um centímetro de margem pra cada lado. Não vou colocar a margem aqui, porque quando eu medi, eu já medi com a margem aqui da manga. Finalizado aqui, cortei todas as partes. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito. Ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo. Porque no próximo, eu vou trazer o corte e a costura completa dessa peça. Compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas e deixe um curtir também aqui pra gente. E lembrando sempre, pra você que quer comprar o molde digital dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.